E ameaçou os cristãos do mundo inteiro Não temas, os que matam o corpo Mas não tem poder pra matar a alma E vem antes a Deus, que pode destruir o inferno Tanta alma como o corpo Não nos vendemos, nos alinhamos Ao sistema deste mundo Vamos cobrados pelo sangue de Cristo E só a ele devemos Quem somos? Somos a nação da cruz E nós não vamos nos calar O mal já tentou muitas vezes nos parar Estamos só de passagem, não vamos retroceder O inferno contra nós nunca vai prevalecer Viver pra nós é Cristo, morrer por Deus é lucro Não nos contaminamos com os manjares deste mundo Muitos foram queimados, outros foram enforcados Diante de uma multidão, milhares recapitados Mesmo diante da morte, os guerreiros não derrubam E por amor a palavra o próprio corpo entregou Quanto mais eles batem, mais a gente cresce Bem mais forte que o sol, a gente resplandece Dificuldade alguma vai poder nos parar Maior é o que tá com nós do que o que no mundo há Libertos pelo sangue, justificado em Cristo Sal e luz pra esse mundo perdido Somos a nação da cruz Guiados por Jesus Liramos com sua luz E o mal não nos seduz Cada vai nos parar Vivo e vamos marchar Que o opressor entenda, mas não vamos nos calar Somos a na cruz Guiados por Jesus Liramos com sua luz E o mal não nos seduz Cada vai nos parar Vivo e vamos marchar Que o opressor entenda, mas não vamos nos calar Guiados por Jesus Nossa arma é celestial Combatemos o pecado e quebramos todo o mal Quando saímos pra rua o inimigo se flores A cada dia que passa esse batalhão só presta Sempre sem retroceder Somos a nação da cruz Nós preferimos a morte do que negar Jesus Sem seguição nenhuma Vai nos intimidar E o opressor entenda, mas não vamos nos calar Quando nos reunimos é prejuízo ao inferno Levamos com orgulho a bandeira do Evangelho Quem tá pronto pra morrer É que isso é pra anunciar As boas malvias de Cristo E sem se calar Nossa alma se alegre em meio a perseguição O prêmio da guerra é morar com Deus de Abrão A morte é só uma carruagem que vai nos levar pra glória A coroa da vida é nossa maior visória Liramos com sua luz Guiados por Jesus Brilhamos com sua luz E o mal não nos seduz Cada vai nos parar Vivo e vamos marchar Que o opressor entenda, mas não vamos nos calar Liramos com sua luz Guiados por Jesus Brilhamos com sua luz E o mal não nos seduz Cada vai nos parar Vivo e vamos marchar Que o opressor entenda, mas não vamos nos calar A ação da cruz Guiados por Jesus Brilhamos com sua luz E o mal não nos seduz Nada vai nos parar Vivo e vamos marchar Que o opressor entenda, mas não vamos nos calar Se cumpre a profecia O que há dois mil anos atrás Gamaliel falou Que se esse povo procede de Deus Nada vai poder pará-los A ação da cruz